Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre movimentos migratórios. Me acompanha aqui. O que motiva a migração? O que leva as pessoas a se deslocarem de um lugar para o outro? Vamos ver aqui. Desastres ambientais. Teve um tufão, um tornado, um terremoto. Não tem mais como viver naquela cidade. O que a pessoa faz? Busca um outro lugar para morar. Até por medo que aconteça de novo. Guerras. Existem muitos conflitos em lugares como o continente africano, ali os países, chifre da África, as pessoas confrontam. E algumas, a população local está descontente com aquilo. Então o que eles fazem? Não quero mais morar aqui. E acabam se deslocando. Perseguições políticas, étnicas ou culturais. Existem grupos que têm estilo de vida diferente por causa da religião ou por causa da política. E essas pessoas, elas são perseguidas. Então o que eles fazem? Não consigo mais viver aqui. Acabam migrando. Causas relacionadas a estudo. Ah, eu quero estudar, quero aprender inglês. Quero ir lá para os Estados Unidos, quero ir para o Canadá, quero estudar mais o idioma. E acaba se deslocando. Em busca de trabalho e melhores condições de vida. Não tem trabalho na minha cidade. Eu vou buscar em outra. É isso que a pessoa faz. Acaba se deslocando, migrando para buscar trabalho. Qual a diferença de emigrante para imigrante? Vamos ver aqui, emigrante é quem sai do seu país de origem. Imigrante é quem chega no país de origem. A pessoa está praticando as duas coisas ao mesmo tempo. Só que para os países são diferentes. Por exemplo, os chineses que vieram aqui para o Paraná. Vamos colocar esse exemplo. Os chineses, para a China, eles são imigrantes. Mas aqui para o Brasil, onde eles estão fixando residência, eles são imigrantes. Há essa diferença. O que é o movimento pendular? O movimento pendular é um movimento diário praticado pelas pessoas para estudar ou trabalhar. Eles querem uma escola que não tem ali na cidade deles um curso, acabam migrando para outra cidade. Ah, a pessoa quer um trabalho, não tem trabalho ali na sua cidade. Migra para uma cidade vizinha em busca de trabalho. Mas no final da sua atividade, retorna para a sua casa. Por isso é chamado pendular, porque vai fazer esse movimento. Bate e volta. Bate e volta. Todos os dias. E existe também um movimento migratório que é classificado como nomadismo. O que é o nomadismo? É o deslocamento contínuo sem uma moradia fixa. É a pessoa que não tem um lugar fixo para morar. O que acaba? Mora aqui um tempo, utiliza de todos os recursos minerais que tem aqui. Esgotou, muda para outro. Utiliza dos recursos ali, acabou, migra para outro. É assim que funciona o nomadismo. Ok? Nesse vídeo nós falamos sobre os movimentos migratórios. Espero que vocês tenham gostado e até mais!